Cupim de ferro! Cupim de ferro! Cupim de ferro! Cupim de ferro! Mano, o Renato acabou de estragar o som da L200 dele, véi. Lá em cima, Bruno. Vamos refazer. O que? Quem estragou foi você, Léo. Não, 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 não. Você não sabe, fechou no som, aumentou demais. Não, não. Eu ouvi o barulho quando quebrou. Mano, o Renato, ele pegou... Ó, tá vendo que tá tudo molhado pra lá, cheio de sabão? Ele encheu de água o som, aumentou no máximo. Vou. Rapaz, estragou o som da caminhonete, tá? Vamos arrumar lá. Passar um desimperado. Qual que é o nome? Cupim de ferro! Não fui eu! O que? O cara pegou o aparelhinho aqui, ó. E levantou no máximo. Não soube fazer o... A desinflamação da torção. E deu nisso aí. É, foi... Eu vou fazer esse favor pra você, Renato. Aproveita que o cara tá aberto, mano. Acho que ele vai fechar agora. Não, eu tô levando... Mano, o Renato é muito... Mano, cê foi muito... Ó aí. Cê tacou muita água pra dentro. Eu nem relei no som, Viá. Nem toquei. Cê colocou dois balde d'água e dois litros de detergente. Eu sei que jogou água. Não, eu sei que jogou água. Mano, eu sei que tava falando. É, eu sei que pediu água. Qual que é a lei que me permite pegar a sua arma e dar um tiro na perna dos dois? Tem uma lei? Tem uma brecha? Não é possível, velho. Vamos salvar. Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, como que aconteceu. Ah, mano. Não acredito. Ô, Elton. Vou levar a caminhonete lá. Vamos lá. Mano, olha isso aqui, rapaziada. A moradeira que ficou. Mano, olha isso aqui, velho. Tava um vídeo legal. Tava pulando água aqui em cima pra caramba. Aí, ó. Entrou água aqui dentro. O Renato pensou que tinha que lavar a caminhonete. Na verdade tem, né? Mas não é com a água que lava isso aqui. Mano. Ah, deve ser a vapor, né? Tipo aquela água quente. Muito quente, sabe? Que faz... Aquela limpeza seca. Mano, olha aqui, velho. Entrou água aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Segura aqui, Coronado. Mano, foi muito engraçado, rapaziada. Rapaziada, olha no exato momento em que o bagulho dava... E mano, todo mundo cascou, mano. Olha aí. Vai, vai! Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, morreu. Uou! Uou! Rapaziada, eu coloquei o som que tava tocando aquela hora, ó. Tá vendo como tá tocando? Não tá tendo grava? Aconteceu alguma coisa aqui, tá ligado? Algo de errado não está certo. O que eu tô achando que aconteceu? Eu não sei. Já vai. O que eu tô achando que aconteceu? Mano, caiu água aqui e estragou os alto-falantes, porque ficou úmido e na hora que bateu, né, o grau, o som, aí despedaçou. E o que aconteceu com o resto do som? Clipou. Tipo, ele corta a energia para o resto do som não estragar também, porque ele entende que alguma coisa tá fora de contexto aqui. Então aí fica tocando só os estragados e o resto ele, tipo, dá uma desligada pra não terminar de estragar. Eu acho que não caiu água lá pra dentro, que a gente não abriu. Mas eu vou deixar isso aqui pro roncarate ver. Bora então, rapaziada, levar o som do Renato pra arrumar, porque, mano, tem que ter um racha entre a minha cerveira e a caminhada do Renato, né, dos caçadores de lendas. Mano, eu queria tanto esse racha, tanto, tanto, e se acontecesse esse espalhinho... Não, mas dá nem graça, velho. Não, vem cá. Mano, seguinte, se acontecer esse bagulho no dia do racha, sabe o que ia acontecer? Ele ia perder. E ele ia perder feio, mano. Mano, ele ia perder feio, tenho certeza. Ele ia não ver quem. Você quer ir com nós? Aonde? Nós falamos com o caráter. Mano, você acha que eu não tenho nada pra fazer, mano? Você quer ir de carro, né, pegar nós lá. Ah, nem deixar. É, só vou deixar. Eu duvido. O que eu vou ganhar nisso? Ah, mano, depois eu te dou um negócio bem gostoso. Com picolé de sabonete, velho. Com picolé. Eu te dou um negócio bem gostoso. O quê? Como assim, você coloca na mão e vem pequenininho. Aí, quanto mais você aperta, mais ele cresce. Vou lá de carro. Você tá vendo? Vou, vou. Sabe o que é? Hã? Sabe o que é? O quê? Quando você deixa na mão e ele cresce? Sabe aquelas bolinhas que crescem? Aquelas orbs? É. Vou dar uma dessas pra você. Eu não vou namorar água. Ah, rapaziada. Estamos chegando já. E o bagulho é o seguinte. Meus amigos. Olha só, olha só, olha quem voltou. Deixa eu falando direto com a rapaziada. Mano, os caras já devem... Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Os caras falando que... Já era. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Cheguemos. Mano, olha lá. Olha lá. Olha a cara dele. O que você acha que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu? Fala pra mim. O que você acha que aconteceu aqui, cara? Fala, fala. O que foi dessa vez? Abre aqui o... Renato, primeira vez que ele usou o som, né? Você tá ligado? Lavou tudo. Lavou? Lavou mesmo. Lavou. Olha lá. Olha o que ele fez aqui, ó. Tava bum, bum. E a pessoa fez bum, bum, bum. Ele estragou. Espuma ali em cima também. Acabou tudo. Ele colocou espuma e água. Aumentou tudo. Não fiz nada, tá? É. Eu só tava com o controlinho. Só tava dando volume. É. Ele jogando espuma e só dando volume. Isso. Ah, bom. Não é? Não gostei disso, não. Ó, quer ver como tá o barulho agora? É. Ó, segura aí, coronado. Trabalhar um pouco, né? Tá ligado. Ó, quer ver o moço a pcer? Aumentar, hein? Tá preparado? Tá vendo? Ó. Viu? É isso aí. Já era, sim. Já era. E se passar um Dorex ou um Band-Aid? Passar uma... Passar uma cola aqui. Já era o que aconteceu? Pegar um pedacinho de papelão e vou colar aqui, ó. É, brincado. Mas o maior que aconteceu, por que os outros pararam de funcionar? Não sei, vou dar uma olhada e ver o que aconteceu. Ele clipou? Ó, porque o que eu entendi, que parece que aconteceu. Na hora que esse aqui estourou, parou os outros. Parece que esse aqui parou de funcionar e aquele lá, tipo... Não, esse que continuou fraco. E os outros parou. E os outros parou. Deixa eu dar uma olhada pra ver o que não ia fazer. É, mas o Renato tá querendo esse negócio pra já. Agora? É. Então você tá ligado, né? Deixa eu levar a minha chance. Ah, rapaziada, ó. O cara acha que ele montou. Sabe tudo do jeito que tem que fazer. Só que o Renato, ele não sabe fazer nada. Daí ele quebra, hein? Você tá ligado, né? Deu jeito que o Renato é. Cupim. Aí eu vim trazer pra você aí, pra você dar aquela... Né? Tem que dar um prato. Deixar novo de novo. Pô, deixa eu falar uma coisa pra você agora. O meu também, eu cheguei água, né? Porque a gente é desse jeito. Isso. Descolou. As bordas? As bordas. Aí tem que colar. E sabe o que tem que acontecer uma vez também? Eu acho que vou ter que desmontar o som. Foi, né? Nem era pra mim, foi o Gabs. Sai daqui. Eu não fiz nada. Sabe esse cara aqui, ele foi envelopar o carro? Aí a maçaneta tem um cabo de aço. E ele soltou o cabiasso lá dentro. Ficou lá pra dentro da porta. E já tinha montado a maçaneta e parafusado. E fechou a porta. Agora vai... Tipo assim, ela não tem nem fogo pra desmontar. Porque a porta tem que ter o som. Desmontar o som. Agora vai entrar escritinho no banho. É! Tá ligado, né? Vamos, mano. Traz lá o beijo. A saiveira depois vem. Fica com as dentes aí. E... Mano, boa sorte. Eu acho que eu vou ter que desligar porque é ali dentro. Tá. Beleza? Deixa o controlinho depois pra mim. Ó, controlinho. A chave tá lá dentro. Demorou. Obrigado, nego. De nada. Vamos falar pro Renato que o bagulho deu certo já. E amanhã vem pegar. Beleza. Valeu, mano. É nóis. Tamo junto, hein? Bora? Bora. Cadê o Gui? Ele falou que ia vir buscar nóis, entendeu? Acho que o Gui tá vindo já. Ah, o Gui chegou! Ah, moleque, cê é bravo, hein? Nossa. Não, bora! Bora, mano. Vamos buscar os seis. Nossa. Valeu, ele vai vir. Olha, ele filmou pra baixo. Eu falei, eu acho que ele vai vir por ali. Não fiz isso, ele vai vir por lá. É, mano. Prontinho, fez. Não, cara, mano. Deixa aí. Ah, deixa eu dirigir, vai. De cadeira. Bora, rapaziada. Vai, Leão. Deixa atrás. Demorou. Vai lá. Ele vai mesmo. Não, vai logo. Ué. Para de atrasar. Sai esse cara, velho. Vai pra frente, então. Gui, sai daí. Deixa eu dirigir. Como que vai pra frente? Eu acho que esses carros. Aqui, ó. 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 Vai, coronado. Agora eu vou pra trás pra caramba. Olha a polca. Ó. Acabou, com esse pai da bicha. Ah! Tá bem, cara. Vai devagar. Bora. Nos... Egg! Egg do céu. Mano. Me dá o citer. Aqui é meu drive, velho. Ah, molecote. Mano, camarão amarelo. Chama atenção, hein? Calma. Você é nosso. Meu amigo. Valeu, Gui, por ter buscado eu, mano. Nós. Eu peguei a venda do Bruno, mas ele pegou hoje em mim. Sério? Que é a irmandade, rapaziada. Eu já vou, já trago o carro do Renato, que já vem me buscar. O coronado foi a nada. Cala a boca. Mano, eu vou demitir esse cara esse ano ainda, mano. Nossa, quando... Rapaziada, vai se acostumando já com o coronado, que eu vou demitir. Rapaziada, tamo chegando. Gui do céu. O Gui falou que não me ouviu a música. Eu nem ouvi a música. Você ouviu, caro? Eu tô tentando deixar o senhor consito. Tô concentrado na ilha dirigida. Eu tô meio, cara. Morrendo. Gui, tá indo rápido aí. Você gosta de camaro, Gui? Você gosta de acelerar? O camaro faz bem pra saúde. Eu tô vendo. O C8 faz bem pra saúde. É, eu percebi aqui. Olha. O que é esse camaro aqui, meu amigo? É que eu vou explicar o porquê. É que viajar o camaro vai embora. Ah, entendi. Uns meses. Eu acho que ele tá indo. Eu vou embora pra ver outra coisa. Aí eu tô meio que me desapegando dele. Então eu tô acelerando. Não se desapegar no camaro. Deixa nós desapegados também. É, deixa eles desapegados também. É difícil trocar, mas tem que evoluir. E esse aqui vai embora. Tem que, Jake. Tá ligado. É, rapaziada. Então, mano, já fica com spoiler aí. Que o que vai vender o camaro. Os cortes do podcast. Tô chegando em casa. E eu vou falar pro Renato que eu já levei. Ah, eu sei. Você ficou lá pra arrumar? Sei lá. Renato tem uma bagaça. Eu deixei. Ah, na verdade. Sei lá. Ele que não é minha mesmo. Chegamos, rapaziada. Chegamos vivos, hein, minhas queridas. Claro que não, né? Mas tá mal. Ai, ai, bora. Ah, rapaziada. Dá uma bichuda aqui, ó. É claro. Olha a marca do pé do Coronado. Olha isso. Olha isso, mano. Pega. Ah, qual é o Coronado? Ah, não pega esse tênis aí. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Daqui, 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 daqui. Não, não. Eu quero ficar mais longe. Ah, não, viado. Você já é um espalto morrado, hein. Agora, como eu vou usar a grama? Ué? Assim, ó. Ah, acabou com os pedaços. Me dá, me dá. Me dá. Vai, pega lá o Coronado. Mano, eu ia mostrar um negócio aqui, ó. Descolou aqui, rapaziada, ó. Que eu tenho que colar. Eu vou levar lá na roncarache também. Foi no dia que nós jogamos água, lembra, Coronado? Não. Não. Ah, é? Tá demitido. Tô falando que o Coronado vai ser jazado, demitido. E aqui, ó, que ele envelopou o carro. Aí. Olha, mano. Olha. Não abre a porta. Você nem entrou desse lado, porque você tá preocupado. É mesmo, né? É mesmo. Deixa eu abaixar a bichuda. Olha. Ah, coisa linda do pai. Mano, agora eu falo pra você, olha essa garagem aqui. Menos aquele último carro, aquele carro não conta. Mano, mas olha essa garagem aqui. Tá, tu me dá. Que liga, mano. Ai, que cara, mano. Ó, Coronado. Ah, se eu quiser pegar, eu já... Ele pegou, mano. Pegou pro C. Cansei. Bora. Então vamos, então. Léo, eu tava pensando em pegar aqui, ó. Ah, mentira. Nossa, você não fez isso, né? Isso mesmo. Ah, é só que eu tô com bosta. Eu vou trazer o meu carro pra ele não tacar bosta. Ai, gente, bora. Gente, então é isso, mano. Mano! Levei seu carro lá. É nóis. Então é isso, gente. Vou deixar esse vídeo pra que você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Fui.